Eu pretendia realmente, eu tinha como objetivo ser escritora, desde criança eu tinha um monte de poesias, historinhas que eu escrevia, desde a escola primária eu vivia, passava uma parte do tempo escrevendo coisas, e o meu sonho era ser escritora, mas o Abdias, na época ele estava com um pleno, o teatro no movimento estava com plena atividade, e ele insistia, para que eu seguisse essa carreira de atriz, eu não queria, eu tinha um horror, para ele que eu não tinha nada a ver com atriz, o meu sonho era ser escritora, e dava os maiores xiliques dentro de casa, eu gritava, não, assim, bem dramática, ele disse, está vendo como você tem a vida artística, assim, com você, não sei o que, e ele acabou me convencendo, né? E eu estriei num espetáculo que ele fez, que se titulava Rapizódia Negra, né? Eu estriei dançando com a Mercedes Batista, e fazendo, recitando o da Vila Negreiro de Castro Alves, entre outras coisas que vão pôr no espetáculo, né? E, depois eu achei, e gostei, gostei, realmente, e é como se diz, realmente, o cinema teatro era uma cachaça, e pisar as tábuas, assim, a gente está no teatro, a gente está fazendo série, e a gente, acaba realmente gostando, né? E a gente está aí, a gente já se vão, já há trinta e poucos anos. Quando você começou no cinema? Cinema? O cinema eu comecei foi quando o Marcelo Camilho esteve aqui, ó. Tchau, tchau, tchau.